Tomás Assunção, em função do que se discutiu na mesa 1 com o professor Dolbo e o professor Bonduque e a participação do Domenico Demasi, qual a sua conclusão para o resgate da felicidade com o bem viver? Bom, o resgate da felicidade é uma busca constante do homem em busca também da qualidade de vida. Nós estamos hoje trabalhando com alguns vetores que nos impulsionam em uma determinada direção. Temos uma globalização da economia, temos uma conectividade imediata, falamos com o mundo, o mundo fala conosco. E isso acaba se refletindo e manifestando no tecido urbano, manifestando a nossa maneira de viver. Como que a gente vive, qual é o nosso cotidiano, onde nossos filhos estudam, a distância do supermercado e assim por diante. A reflexão que ficou clara para mim é que o modelo precisa ser revisto. Num tempo que você meio que constrói o avião voando. Não tem tempo para isso. Você precisa de um novo modelo, em função dessas variáveis todas que eu coloquei. E esse modelo não está disponível. O Domenico fala da presença dos intelectuais produzindo esse modelo. Eu acho que os intelectuais têm o seu papel, têm o seu débito na criação desse modelo, mas a sociedade também tem. E a sociedade também tem que buscar um clamor e uma luta por aquilo que é direito de viver em uma cidade contemporânea, com qualidade de vida, com uma mobilidade urbana que facilite esse ir e vir cotidiano. E, obviamente, as grandes questões acabam sendo imobilizadoras de uma atividade que é local. Então, o pensamento local, na sua dimensão, na sua especificidade, os problemas locais, devem nortear as comunidades locais a pleitearem por essa felicidade. E não se ficar numa posição passiva, esperando que os governos, sejam eles federais, de governo estadual ou municipais, resolvam essas questões que vão tocar diretamente na nossa maneira de viver e na nossa qualidade de vida. Eu acho que é isso. O que fica para mim é que nós precisamos construir modelos mais dinâmicos, dependermos menos dessas ações que vêm desde o governo federal até o governo municipal, uma maior autonomia à instituição e às instituições não governamentais e governamentais no âmbito municipal, para que eles possam resolver as suas questões que afetam o município. E que não estejam simplesmente atreladas a uma política federal que, para chegar no âmbito municipal, muito tempo demora. E nesse mundo de nuvens, de internet, de uma conectividade imediata, não podemos esperar. E aí essas distorções ocorrem. O mercado anda muito rapidamente e o poder público anda devagar, preso a uma série de normas e uma série de regras que estão, de uma maneira, para este novo mundo, obsoleta. Tomás, em relação à questão do catastrofismo, que se tem a sensação que existe por aí, mas que, segundo o professor Dolbo, não existe, e o Bonduque concorda, mas tem uma preocupação também em relação a isso, O que você teria a falar a respeito disso? Nem um catastrofismo, nem um otimismo exacerbado. O que a gente vive no Brasil, especificamente, onde nós trabalhamos praticamente em diversas cidades brasileiras, em diversas regiões de norte a sul e leste a oeste, você tem diversos Brasis por aí. Você tem dinâmicas no centro-oeste completamente diferentes do norte e nordeste, diferentes do sudeste. O sul-sudeste, ele é muito impactado pela presença do mercado financeiro, o mercado de bolsa, que é um mercado muito inquieto, que é um mercado muito rápido em termos de informação e tomada de decisão, conectado com o resto do mundo. Se a bolsa na China cai, isso impacta imediatamente em São Paulo e Rio de uma forma muito forte. Esse impacto já não é o mesmo no norte e nordeste, já não é o mesmo no centro-oeste, e esses outros Brasis estão convivendo de uma forma harmônica, com taxas de crescimento diferentes, com modelos de desenvolvimento diferentes. Então, eu acho que existe um otimismo, pelo menos da minha parte, de que a média desses diversos olhares que o Brasil tem sobre o futuro e sobre a nossa economia, ela é positiva. E existe, obviamente, e que não podemos descuidar, de que numa economia globalizada, numa competitividade globalizada, nós estamos ficando para trás. E aí é uma hora de apertar o nosso passo, caso contrário, ficaremos para trás na história. E isso não é bom. Isso é um momento de atenção muito forte, em que o papel do Sul, Sudeste, São Paulo e Rio, que tem esta inquietação, não contamine o resto do Brasil, do ponto de vista negativo, dessa nuvem aí que paira de problemas, mas contamine, sim, de uma forma madura, em que o país não pode ficar fora de uma competitividade mundial e de uma posição estratégica que tem hoje no mundo e que deveria usufruir disso de uma forma mais madura. Legenda Adriana Zanotto